E o INSS vai antecipar os pagamentos dos beneficiários que vivem nas cidades de Sardoá e Virgolândia, em Minas Gerais, que estão em situação de calamidade pública. Todos que recebem aposentadoria, auxílio-doença, salário e maternidade, benefícios assistenciais ou pensão serão beneficiados. O governo federal também vai disponibilizar linhas especiais de empréstimos a juros zero para os habitantes desses municípios.